Futebolet Futebolet Todo mundo joga Futebolet Tá fazendo sua história Futebolet Onde você mora Quadra 5 Categoria intermediário Na mesa do placar Marquinhos Mandela Apita Mandela Do lado direito do seu vídeo Ali nessas imagens Tem Juninho Ganhou no para o ímpar Vai fazer o saque Do lado dele tinha ganho Do lado de cá tem Doctor E Salgado Salgado que já é conhecido De outras categorias Vai começar o pega Aqui na quadra 5 Saca Juninho Em cima do Doctor Vem Salgado Doctor a sua primeira tentativa Pra jogar bola no campo adversário Devolveu bonito Doctor Essa bola passou Primeiro rali pra disputar O primeiro ponto É ponto De Juninho E Tiagão Vem Juninho Tentativa do segundo ponto Autoriza Mandela Doctor de cabeça devolveu Com a coxa Vem de novo Juninho No fundo da quadra Pra dificultar ali pro Salgado Ele domina bem Agora vem pro cantinho E pra fora Bora Lamenta demais A jogada era boa Tava sozinho Não tinha ninguém pra fazer defesa ali no Na paralela Mas a bola saiu Tenta o terceiro ponto Tiago Não foi feliz Olha só Ele se recuperou Incrível Doctor e Salgado A bola vem no fundo Doctor boa defesa Essa bola passa Juninho Tiagão Tiagão No fundo Da quadra Salgado Passou Com dificuldade Tiagão Pra fora É o primeiro ponto de Salgado e Doctor Vem Salgado pro saque Vai tentar o empate Dois a um Partida equilibrada aqui Quadra cinco Categoria intermediária Tiagão Ameaçou vir com forças Só deixou Doctor Matou no peito bonito Pro outro lado da quadra O Salgado devolveu E aqui vem Tiagão pro fundo Ataca Jogam bem O jogo é bonito aqui na quadra cinco Curtinha Ponto Pontaço De Doctor e Salgado Lindo ponto Dois a dois Empate Salgado Tiagão Juninho Com o peito Salgado defendeu Sempre com o peito A bola não passa A bola do Salgado É três a dois Tiagão e Juninho Vem pro saque Tiagão Jogo bem disputado Com torcidas Com muita gente no Alambrado Aqui acompanhando Não teve um domínio feliz aqui O Salgado é mais um ponto O Salgado foi provocado agora O Salgado Provocar o Salgado Despertar o monstro agora Despertar o monstro agora Tiagão e Juninho 4 a 2 Ponto Ace Na indecisão Aquela indecisão Aquela bola Cravada entre um jogador e outro Abre três no placar 11 a 18 É um sete só Intermediário Quadra 5 Um jogão Vem Tiagão De canhota Essa bola bateu Não bateu na fita Essa bola foi pra fora O árbitro apontou ali pra fora É Autorizou aqui o Mandela 5 a 3 Vence por enquanto o Juninho Tiagão Vai tentar se recuperar ali Salgado e Dr Vem Juninho Não Passa essa bola do Juninho 5 a 4 Olha só o equilíbrio É o jogo da quadra 5 com mais participação aqui da torcida do Resenha Galera Tem torcida pra lá e torcida pra cá Juninho Bom domínio Olha o ataque ali no fundo da quadra pro Dr De costas O Dr também não foi feliz É mais um ponto 6 a 4 Mantido o equilíbrio 6 a 4 Registro aí de Paulinho Cotrina e jogadas de todos os jogos aqui dentro das quadras Vem Dr Jogou pro alto Com a coxa ali Juninho Tiagão pra atacar Defendeu bem salgado com o peito Bem salgado curtinho Devolveu de canhota Linda a bola Dr defendeu É ponto Pontaço de Dr E salgado 6 a 5 pra manter o equilíbrio É o mais equilibrado aqui da quadra 5 da manhã do domingo Juninho Adiei Essa bola Não foi feliz Ai perdão, 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 desculpa Não é o meu forte isso aí não viu rapaz Bola não é o meu forte Vem salgado Respira Respira, olha Onde é que vai jogar Ele buscou ali o Juninho Com o ombro Juninho Defendeu o salgado Dr bem Na rede Devolveu Vai Dr No fundo da quadra aqui Pontaço Olha o placar Olha o placar 6 a 7 Diminui Pra não deixar o adversário deslanchar no placar Sempre a diferença não passou de 2 Agora é só 1 ponto 7 e 6 Pra Thiago e Juninho Juninho Thiago sempre atento ali Sempre ajudando o companheiro Juninho Olha só a jogada Pra onde vem essa bola Pro fundo e pra fora Comemora Dr E Salgado 8 e 6 A frente do placar Está a frente do placar Dr E Salgado Não foi feliz Juninho Pesada tentativa ali do Thiagão Por muito pouco ele não defende essa bola 9 e 6 Quem constrói a vantagem agora de 3 pontos é Salgado e Dr No saque do Salgado Em cima da rede no fundo Boa defesa do Salgado Dr A bola subiu mas foi pra fora Vai autorizar Mandela Temos o Marquinhos ali no placar 9 a 7 Tiagão de Canhota em cima Aqui sempre do Dr Ele devolve lá pro seu oponente O Tiagão Não passa essa bola lá para a rede é ponto 10 a 7 Vai sacar Dr Ele prefere um pouco mais ao centro ali da quadra Busca o Juninho fundo e pra fora 8 a 10 8 a 10 Mais 6 pontos disputados A troca do lado de quadra O sol Não está atrapalhando nenhum nem outro Deu uma esquentadinha aqui na areia que estava bem gelada no início da manhã Juninho vai preparando o seu montinho Vai sacar Autoriza o Mandela Em cima do Dr Não passa essa bola Para a quadra do adversário é ponto Diminui 10 a 9 Olha o equilíbrio desse jogo O que vai ser isso até o último ponto A torcida acompanha Vibra Todos os lances no YouTube posteriormente Para você acompanhar com câmera lenta Todas as jogadas O segundo presida De futebol Aqui no resenha Vem Dr. Curtinha Ele consegue o ponto Não chega a tempo O Tiagão 11 a 9 Salgado no saque para a defesa do Juninho De canhota ali de chapa De cabeça conseguiu devolver bem Boa defesa Com as pernas e ali a indecisão Há uma contestação ali do Salgado Mas o árbitro está dizendo que está tudo legal E é ponto De Tiagão e Juninho 10 a 11 Vem de canhota Vem o baixa Matou no peito O Dr. devolveu a bola para o lado de cá Tiagão de cabeça a fundo da quadra Defende e Salgado Vem o Dr. E essa bola para onde vai? Passou Tiagão de chapa de canhota Juninho de peito de cabeça No cantinho É ponto Lindo ponto de Tiagão e Juninho Para empatar Para empatar tem que ser com qualidade E foi Que assim seja 11 a 11 Autoriza Mandela Jogão de bola quadra 5 intermediário Olha só o ponto De Dr. E Salgado Cabeçada seca Veio feito um foguete Para a quadra adversária É ele quem saca Dr. 12 e 11 Para fora Para fora Colocou muita força ali na No seu saque Mais 6 pontos disputados Mais uma troca de lado de quadra E é 12 e 12 gente Que que é isso 12 e 12 Sem dúvida mais equilibrado aqui da quadra 5 Até então Vamos ter altos jogos ainda aí De semis De grandes finais Haja emoção Como diria o Galvão Benjoni autorizou Mandela Em cima do Salgado Defendeu bem de chapa Com o pé direito de peito Joga pro lado de lá É ponto Pontaço De Dr. e Salgado 13 e 12 13 e 12 Vem pro saque Salgado Pra cima do Juninho Juninho de cabeça Dr. Tim Peito defendeu bem Agora ele veio de cabeça pra atacar De cabeça se defende ali O Juninho não passa Essa bola é ponto Comemora aqui Dr. 14 e 12 Autorizou Mandela Vem Salgado O jogo vai se definindo Devolveu de graça aqui Mas não aproveitou a chance A dupla Mas não passa essa bola do Tiagão Quando o Salgado tinha devolvido a bola de graça Lá pra quadra adversária Não se aproveitou ali o Tiagão e o Juninho É 15 e 12 Ganha 3 de vantagem Maior vantagem da partida até então De 3 pontos Dr. Ele devolveu bem Vem pra quadra Defende Salgado Atacou no fundo Tiagão e o Juninho no fundo da quadra É Vamos acompanhar aqui agora O Mandela vai acompanhar Dentro ou fora Há uma dúvida aqui agora Mandela Faz só o sinal Fora Pegou na parte de trás Pegou na parte de trás do monte Pegou na parte de trás do monte De trás do monte está dizendo aqui o Mandela Placar na ponta 16 e 12 Placar na ponta 16 e 12 16 e 12 Vem Salgado Vem Salgado Momento de definição Quadra 5 Intermediário Tiagão e Juninho Pra atacar no fundo da quadra É ponto Comemora demais 16 e 13 Diminuiu pra 3 a diferença Vem o Tiagão Vem o Tiagão pro saque Em cima Do Salgado Juninho Dificultou mas Deu uma virada bonita lá o Tiagão Olha aqui como salvou essa bola Fez de tudo o Doctor mas o Salgado não foi feliz 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 é Tiago e Juninho que diminui a partida pra 2 Que partida amigos do Resenha Alô amigos do Resenha Estamos ao vivo na telinha do seu celular Pra você compartilhar Autoriza Mandela Vem o Tiagão 16 e 14 Chegou meio atrasado Meio desequilibrado na bola O Doctor diminui Pra 1 ponto 16 e 15 Olha a torcida chegando aqui perto do Alambrado Pra acompanhar os momentos finais Quem vence Façam suas apostas Olha aqui defesa do Doctor Com o peito o Tiagão Juninho pra onde vai essa bola Doctor Devolveu de primeira Juninho Olha que rali sensacional Salgado Doctor Pra onde vai? De chapa Pra defesa do Juninho Ajeitou Pra onde vai colocar essa bola Salgado com facilidade Doctor Vem Salgado Que rali sensacional De primeira devolveu Juninho Salgado Subiu Ajeitou Tiagão Doctor Defendeu com dificuldade Mas defendeu De cabeça Essa jogou do outro lado Que rali sensacional Senhoras e senhores Quem vem? Marcar esse ponto Vem Doctor De chapa de caiota Juninho De peito Jogou no fundo da quadra Doctor Não passa É ponto Que pontaço Um rali sensacional Pra empatar Pra empatar Empatar com qualidade Com o rali dos mais belos ralis Do segundo presida Do segundo presida Se abraçam ali Doctor E Salgado Conversaram bastante também nesse tempo Um minuto virou dois minutos Mas segue o jogo Autorizou o Mandela Momentos finais Ajei emoção Dominou bem Vem pro ataque Curtinho Doctor Que bola Que bola Que bola sensacional 17 e 16 Pode ser A boa Pode ser o ponto do jogo A favor de Doctor E Salgado O saque de Doctor Na responsabilidade De tentar Atacar através do seu saque Autorizou o Mandela A bola veio Em cima do Juninho Dominou bem Atacou Doctor Empate a ponto Tiagão e Juninho 17 e 17 Juninho no saque Vai autorizar o Mandela Concentração ali de Doctor É ele quem domina Pro fundo e pra fora 18 e 17 É a boa Pode ser o ponto do jogo Vira Vira virou Aqui na quadra 5 Intermediário Juninho no seu saque A bola passou É a chance Tiagão No fundo E é ponto Vitória Tiagão Juninho Juninho Num jogo Sensacional Aqui na quadra 5 Se cumprimenta o jogo Que jogaço No resenha No segundo presida Tá sensacional Vocês imaginam o que que vai ser As semifinais E as finais Aqui nessa quadra Junta aí Faz uma foto Esse quarteto Quarteto fantástico Um jogo Um jogo Esse tá registrado em vídeo hein Carlos André Juninho Vem cá Juninho Juninho aqui Que jogo Tá emocionado Você tá emocionado rapaz Porque você parece que a gente Sai Sai E a vitória veio Veio Graças a Deus Agradecer o Tiagão Momento de superação do Tiagão Ele sabe disso E sabe do que eu tô falando Queria agradecer imensamente ele Porque O que ele fez hoje aqui Não tem palavras E agradecer a torcida que ajudou Meu pai Minha esposa Meus filhos Pra vocês Beijo Ah Jogar um futebol aí É bacana Mas jogar com a família Apoiando ali atrás do alambrado É qualquer coisa de sensacional Deixa eu falar com o Tiagão Tiagão Rapaz Juninho dedicou essa vitória pra você Falou que você fez aqui um negócio Sensacional Parabéns Obrigado É pra ele Falei que eu ia jogar com ele Que a gente ia ganhar Mas foi pra ele Beleza Que venha as semis né Semifinais agora A gente volta já já no segundo Campeonato do Presida Tá sensacional Atenção senhoras e senhores O jogo vai começar Futebol aí Todo mundo joga Futebol aí Tá fazendo sua história Futebol aí Onde você mora Quando o placar mudar E a galera gritar O ponto nosso tem que comemorar Futebol aí Todo mundo joga Futebol aí Tá fazendo sua história Futebol aí Onde você mora Futebol aí Futebol aí Futebol aí Futebol aí